Então, estão vendo bem, ouvindo bem, hein? Tá tudo tranquilo, André. Então, a segunda metade aqui é o seguinte, né? Eu vou falar um pouco sobre redução de dimensionalidade. A gente trabalhou até agora, sim, né? Todos os nossos dados, eles vêm com uma tabelona de features lá, né? Features e uma saída. No caso de classificação, é binário, né? Ou discreto, né? No caso de regressão, como eu acabei de falar, é uma coisa contínua, né? Então, matriz X lá e o vetor Y. Eventualmente, o número de features que a gente tem aqui, ou seja, o número de colunas dessa matriz X aqui, né? Pode ser relativamente alto, né? Ou, em alguns casos, excessivamente alto, até um ponto que isso comece a prejudicar a nossa análise, né? Ou seja, o nosso desempenho de classificação e regressão comece a ficar ruim. Da onde que vem essa necessidade, então, de reduzir o número de features, né? De diminuir o número de informações aqui, né? Seja por meio do que a gente chama de feature selection, eu já falei alguma coisa de feature selection para vocês antes, que era o SBS lá, o sequential backward selection, o sequential forward selection lá, né? Que seria tentar achar dessas features aqui quais que seriam importantes, né? Para você manter, né? Na tua classificação, para tentar compactar um pouco mais essa matriz X, né? Ou, eventualmente, quais informações que são redundantes, então, que podem ser removidas, né? Então, esse tipo de abordagem é importante. Hoje, a gente pode pensar numa abordagem do tipo feature extraction, né? Que eu já vou definir mais formalmente, mas é tentar transformar isso aqui para um outro espaço, onde esse espaço reduza a dimensionalidade. E aí, sim, qual que é o fundamento desse negócio, né? O fundamento vem de algumas frentes, eu vou explicar duas que são as mais relevantes aí, talvez para a grande maioria dos métodos, né? Que é a primeira parte, a quantidade de dados que você consegue capturar, né? Então, capturar aqui, eu estou chamando daquilo que cai dentro de um objeto, né? Seja esse objeto de uma dimensão, de duas dimensões, ou de três dimensões. Então, no caso de uma dimensão, seria essa linha, né? No caso de duas dimensões, um quadrado e três, esse cubo. Então, no caso unidimensional, eu estou tentando ver quanto que essa linha de comprimento L fixo aqui, né? Dos, sei lá, 100 dados que eu estou gerando aqui, uniformemente nesse espaço, né? Quantos deles que caem dentro dessa linha? Então, em média, se eu rodar isso aqui, sei lá, para um experimento de Monte Carlo, alguma coisa assim, né? Vou colocar aqui que, em média, vamos dizer assim, nessa linha de comprimento L, 42% dos dados caem aqui dentro. Se eu mantiver a mesma quantidade de dados, ou seja, os mesmos 100 dados ali, né? Agora, para um objeto de área L ao quadrado, ou seja, de lado L aqui, né? Para essa mesma quantidade de dados, e gerando essa simulação por meio de um Monte Carlo aqui, eu observaria que, em média, 14% dos dados caem dentro desse cara aqui. E se eu continuar nessa análise aqui, estender para um cubo de aresta L, né? Então, eu chegaria aqui à conclusão que 7% dos dados caem dentro dessa, desse objeto, né? Ou seja, à medida que eu aumento a dimensão, cada vez menos dados são capturados por essa estrutura. Esse tipo de análise, né, também serve no contexto de Machine Learning, que diz o seguinte, quanto maior a dimensão, cada vez mais, se eu mantiver a quantidade de dados, ou seja, se eu mantiver o número de linhas e aumentar o número de colunas, fica cada vez mais difícil de capturar algum tipo de informação. O que significa isso? Significa fornecer uma separabilidade entre classes para um problema de classificação, ou fazer o fitting ali para um problema de regressão, né? Porque é cada vez mais difícil entender qual que é a estrutura por trás daqueles dados. Então, isso é uma das motivações que leva aí à necessidade de reduzir dimensionalidade. Outra coisa é a dimensionalidade intrínseca, né, de uma determinada distribuição. Então, por exemplo, aqui eu estou em três dimensões, ó, nessas três, nesses três exemplos, elas estão em três dimensões. Mas, aparentemente, existe uma, ou vá lá, duas, que são muito mais importantes. Por exemplo, esses dados aqui, ó, parece que eles estão distribuídos, se eles fossem projetados num plano em duas dimensões, ou até forçando mais a barra numa reta, nessa única dimensão aqui, talvez eu conseguiria capturar o comportamento daqueles dados tão bem quanto no cenário de três dimensões. O mesmo vale para esses dados aqui nessa, nesse anel, né, ou nessa parábola aqui, nessa representação. Então, talvez eu tenha dimensões demais para representar o tipo de informação que eu estou, eu estou querendo analisar. Então, com essas duas frentes aqui, existe uma motivação, então, para a gente tentar trabalhar em métodos que reduzem a dimensionalidade. eu já falei de feature selection, né, então, deixa eu escrever esse termo aqui, que ele é importante. Feature selection significa que eu vou pegar aquela matriz lá, aplicar um mecanismo de busca para dizer quais daquelas colunas eu quero manter e quais eu quero descartar, né, então, vou manter essa, vou descartar as demais, né, então, para isso, se usa métodos de feature selection, né, ou uma outra forma que é de redução de dimensionalidade, que é chamada feature extraction, então, aqui no feature extraction existe uma coisa implícita a esse tipo de modelos aqui, que é a transformação dos dados, então, eu vou pegar a minha matriz X, vou fazer uma operação, sei lá, vou multiplicá-la por uma outra matriz W aqui, vou chegar numa matriz Z, que tem o mesmo número de linhas, só que menos colunas, e isso envolve uma transformação, ou seja, aquilo que eu tinha representado nesse domínio não é mais o que eu tenho representado naquele outro domínio lá, né, esse domínio aqui é uma transformação matemática a partir dos dados, e essa transformação envolve a redução de dimensionalidade, né, vou falar de três métodos principais aqui para isso, né, que é a PCA, mais clássico de todas, a LDA, também é importante, né, depois vou falar de alguns casos não lineares, principalmente da kernel PCA, e por último vou falar rapidamente aqui de um outro método chamado T-SNE, isso aqui não é exatamente voltado para a redução de dimensionalidade, ele está mais relacionado a uma parte de visualização, mas como ele é prático, na prática ele tem um apelo importante, eu vou falar um pouco sobre ele também, tá, então vou começar com a PCA, então, tenha em mente sempre que tudo que a gente vai fazer aqui envolve transformação, então, feature extraction tem transformação, feature selection eu só vou remover colunas mantendo as outras, então, na feature extraction, como tem uma transformação, normalmente eu perco a interpretabilidade das features, tá, estou matando essa interpretabilidade, na feature selection, como eu só removo features, eu ainda mantenho a interpretabilidade daquelas que ficam, então, PCA, o que significa PCA? PCA é a sigla para Principal Component Analysis, né, isso aqui é uma técnica estatística bem clássica, né, que busca projetar dados numa menor dimensão, e essas novas dimensões são dimensões que maximizam a variância, tá, então, vou tentar colocar isso aqui de uma outra forma, um pouco mais direta, eu tenho vários pontos aqui em duas dimensões, sei lá, estou desenhando os pontos aqui assim, e aí eu tenho duas dimensões, x1 e x2, se eu quero reduzir, por exemplo, para uma dimensão, o que a PCA faz é tentar encontrar essa dimensão aqui, que seria essa reta, né, que tem a máxima, que garante manter nessa nova dimensão a máxima variabilidade dos dados, então, vai tentar reter qual é a máxima variabilidade, aqui nesse outro desenho, ó, estou representando essa máxima variabilidade por esse eixo, e esses eixos de máxima variabilidade, de máxima variância, né, são as chamadas componentes principais, então, a primeira componente de máxima variância, componente principal 1, a próxima vai ser ortogonal a ela, porque isso aqui vai formar uma base lá no contexto de álgebra linear, né, então, precisa ser ortogonal, né, elas precisam ser ortogonais entre si, então, essa é a segunda, e se tivesse mais, você seguiria essa ideia, né, então, elas são ortogonais, às vezes, elas até são ortonormais, né, para formar uma base nesse novo, nesse novo subespaço de projeção, e essa projeção sempre leva em conta, então, manter, pelo menos para a primeira, aí, a máxima variância. De um ponto de vista mais matemático, né, o que a gente vai construir, é, a gente vai tentar aprender, né, uma matriz W, essa matriz é uma matriz de transformação, que vai pegar dados, é, numa dimensão de D linhas, é, ou seja, de D exemplos ali, né, que eu tenha, não, perdão, D, é, deixa eu ver aqui, é, dimensões, na verdade, né, então, eu tenho dados em D dimensões, ou seja, D features, features, né, e aí, eu vou reduzir isso para K features, né, então, vou fazer uma transformação, então, tem os dados aqui, com todas essas dimensões, todas essas colunas aí, né, é, aí eu vou fazer uma transformação, vou aprender qual é essa matriz W, que tem uma dimensão D por K, dimensão original, a nova dimensão, então, essa aqui é a dimensão original dos dados, esse K é a nova, normalmente, é a gente que escolhe ela, tá, e aí, quando eu aplico W em X, eu vou obter um novo vetor de features, com agora K dimensões, sendo que K, em geral, é menor do que D, né, meu objetivo aqui é reduzir dimensionalidade, tá, então, a pergunta é, quem é W, no caso da PCA, né, quem é o W, que faz isso, e que mantém a máxima variância, tá, essa é a pergunta da PCA, tenta formular isso aqui rapidinho, para explicar para vocês, de onde vem essa, essa formulação, né, isso, e pressupõe, né, a PCA pressupõe, que se você manter a máxima variância, você mantém a característica dos dados, nesse espaço de, de, menor dimensão, né, é, seria, a dimensão de menor variância, ela não é tão importante, né, para manter, a característica dos dados, nesse novo espaço, tá, vou mudar um pouquinho a formulação aqui, só para, é, mostrar a ideia para vocês aí, né, é, e vou fazer o seguinte, né, eu vou supor, então, que eu tenho, é, meus dados de entrada estão aqui, são N dados de entrada, é, um vetor, né, de X1 até XN, aqui para cada, para cada exemplo de entrada, né, e aí o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar encontrar quem é essa dimensão U1 aqui, que vai ser a dimensão de máxima variância, então é a minha componente principal 1, vou chamar de PC1 aqui, né, é, então vou tentar encontrar quem é ela, e todos os meus dados vão estar projetados nessa, nessa direção, então para projetar um dado aqui, eu vou usar uma maneira mais direta de fazer essa projeção, que é, multiplicar um dado qualquer, XN, né, com o produto interno de U1 aqui, né, isso aqui então para mim é XN, isso aqui então para mim vai ser uma versão simplificada, da projeção, da projeção de X em U, né, 1, no caso. Então quando eu faço essa operação aqui, eu estou, né, tentando capturar aqui, ou tentando colocar aí a, a projeção desse X aqui nesse novo espaço, ou seja, eu estou pegando aqui, ó, esse carinha aqui, ó, essa bolinha, e projetando ela aqui, estou pegando essa outra bolinha, estou projetando ela aqui, como que eu faço isso? Eu faço o produto interno desse vetor, com o vetor desse, desse eixo aqui, tá, projeção teria um pouquinho mais de detalhe, mas isso é o suficiente para nós nesse momento, tá, então projeção de todos esses caras aqui, nesse novo espaço, e a minha pergunta é, aonde que esse cara vai estar que mantém a máxima variância? É isso que eu quero tentar formular. Beleza, então, se o meu objetivo é variância, eu vou pegar lá a fórmula da variância, qual que é a fórmula da variância? É 1 sobre N, somatório para todos os N lá, né, de, sei lá, XN aqui, vou colocar Nzinho aqui, minúsculo, né, menos a média de XN, vou colocar aqui, média com essa barra aqui, elevado ao quadrado. Essa é a fórmula da variância que eu já apresentei para vocês lá atrás nas aulas de estatística, né. O que eu quero é maximizar a variância, então vai ter que aparecer essa fórmula aqui, mas é a variância do quê? É a variância dos dados projetados, então eu preciso projetar os dados, como que eu projeto os dados? Faço o produto interno do vetor com esse U1. Então, meu dado projetado, né, a fórmula da variância com os dados projetados está aqui, né, U1XN, U1X média, isso eu levo ao quadrado, divido por N aqui, então, o que eu quero é maximizar isso daqui, ó. Isso aqui é a variância dos dados projetados. Então, essa é a... é a minha informação final ali, né. Se eu for pegar aquela formulazinha lá da matriz de covariância, né, isso aqui eu também mostrei em umas aulas para trás para vocês lá, uma fórmula para matriz de covariância, né, eu posso reescrever essa formulação aqui de uma maneira mais compacta, né, considerando que a matriz de covariância é dada por isso aqui, eu posso dizer que tudo isso aqui acaba virando U1 transposto vezes S vezes U1. Se eu substituir o S aqui, ó, eu obtenho exatamente essa fórmula que está aqui. Então, vai ser o vetor U1, que é quem eu quero encontrar, essa é a matriz de covariância, tá, então, vou colocar o nome dela aqui para ficar fácil, né, matriz de covariância, calculada dessa maneira, né, e aqui está U1, beleza. Então, você pode fazer isso aqui na mão para se convencer, né, acho que é um exercício legal, mas vou pular essa etapa agora aqui. Então, eu escrever isso ou isso dá na mesma, e isso significa o quê? Significa, toda essa formulação aqui significa a variância dos dados projetados. Beleza. Então, o que eu quero? Eu quero maximizar a variância dos dados projetados. Vou escrever na forma de um problema de otimização, então, quero maximizar a variância dos dados projetados. Está aqui, né. Poderia já tentar resolver isso daqui, o problema é que esse problema de otimização sem o que eu vou falar abaixo aqui tem uma limitação, que é esse U1 ter norma infinita, né, então, se esse cara tiver norma infinita, essa aqui é a solução para esse problema de cima. Então, para evitar essa solução, que seria a solução trivial aqui, que a gente chama, né, a gente coloca uma restrição, que é esse U1 ter norma unitária. Se ele tem norma unitária, né, o produto interno dele com a N-1, é legal que ele já vai satisfazer parcialmente lá o lance de ser uma base ortonormal, né. Então, esse aqui é o meu problema de otimização. Eu quero saber quem é o U1 que maximiza essa variância aqui. Resolver esse problema aí. Para isso, eu posso usar lá o esquema do Lagrangiano, né, então, montar um Lagrangiano, colocar lá a restrição de igualdade como um multiplicador de Lagrange, derivar isso aqui e igualar a zero. Se eu fizer essa álgebra, até é legal fazer também para você se convencer, você vai ver que vai chegar nessa equação que está aqui, ó. S vezes U1 é igual a λ1 vezes U1. O que é isso daqui, ó? Eu tenho uma matriz vezes um vetor que é igual a alguma coisa, né, um valor real vezes aquele vetor. Se eu for olhar essa expressão aqui, essa é a expressão que diz, a expressão geral, né, para decomposição em alto valores e alto vetores. Ou seja, se V for um alto vetor da matriz A, quando multiplicado por A, o que acontece com esse vetor é que ele simplesmente muda A, o tamanho dele, ou para onde ele está apontando, né, inverte, né, aquele cara ou não, né, só uma quantidade aqui, mas ele não é rotacionado pela matriz, né, então isso aqui é uma decomposição em alto valores e alto vetores, uma eigen decomposição, né. Então, o que que significa essa solução que eu estou falando aqui, ó? Essa solução, ela significa que se eu, ela diz, né, que se eu fizer a decomposição em alto valores e alto vetores da matriz S, o primeiro alto vetor aqui, correspondente a esse alto valor aqui, vai ser justamente a a PC1 lá, né, a principal componente 1. Então, é a primeira componente principal. Então, a dimensão de máxima variância é a dimensão que tem o alto, que é, na verdade, ela é o alto vetor da matriz S, que tem o maior alto valor correspondente. Essa é a conclusão dessa análise aqui, né. Então, o que que eu faço se eu tenho os dados? Eu pego os dados, monto a matriz de covariância dos dados, faço a decomposição em alto valores e alto vetores dessa matriz, isso aqui vai me fornecer o primeiro alto valor, o primeiro alto vetor lá, vai fornecer quem é o principal componente 1, né. Da onde que isso vem? Dessa sequência que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né, dessa dedução matemática aqui, né. Eu poderia continuar essa dedução aqui, né, poderia detalhar mais ela, ou seja, procurar agora quem que é a segunda dimensão de máxima variância, que também tem norma unitária, mas que é perpendicular ao 1. O que significa ser perpendicular? Para formar uma base, né, significa que ele vai ter produto interno aqui, zero, né, nulo. Então, eu poderia fazer isso, isso aqui vai chegar à conclusão lá que eu vou ter um S vezes o 2 igual a λ2, o 2, né, ou seja, esse cara também é um alto vetor da matriz S, né. Então, a decomposição em alto valores e alto vetores da matriz S é a base para fazer a PCA, ou seja, é só eu pegar os alto vetores da matriz S e os seus alto valores correspondentes, ali vai estar as dimensões de máxima variância que são ortogonais entre si. Deu para entender isso aí? Professor, eu fiquei com uma, na verdade, uma dúvida, assim, em relação ao S ali. Por exemplo, suponha que a distribuição dos meus dados ali, das minhas features, elas não sigam algo normal, não sei, o PCA seria uma uma técnica apropriada? Não. Então, assim, ó, vamos supor que você tenha os dados assim, ó, bem com uma cara de uma gaussiana, né? Quando você projetar isso aqui nessa dimensão de máxima variância, vai manter ali mais ou menos, né, a distribuição dos dados aqui, concorda? Aham, sim. Eu pensei nisso mesmo. Agora, imagine se você tem uma distribuição dos dados assim, ó, sei lá. Aham. Não é nada gaussiano isso aqui, né? Aham. Estou pensando que os dados estão assim, ó. Aham. Ou, pior, fazer uma coisa assim, ó. Um anel, né? Os dados estão aqui, ó. Tudo em volta aqui, ó. Quando você projetar na dimensão de máxima variância, vai ser essa daqui, ó. Todo mundo vai ficar embolado aqui, ó. Concorda? Aham. Então, a resposta para a tua pergunta é essa mesmo. A PCA vai funcionar bem quando a tua distribuição dos dados tiver alguma coisa que tenha uma carga gaussiana ou exista uma variabilidade preponderante em algumas dimensões. E assim, beleza. E geralmente eu uso ele para fazer uma redução de dimensionalidade, né? Ou seja, é um caso que eu não, que eu tenho muitas features e eu não consigo determinar a distribuição daquela parada ali. Como que eu consigo detectar isso? De uma forma, né? Não sei. Se ele é assim ou se ele é... Exatamente. É, não tem, né? Essa resposta aí é uma... seria bem... é disruptiva do ponto de vista científico se ela existisse, assim, sabe? O que se faz é que você acaba tendo que testar, né? Entendi. Testar algumas abordagens. A PCA é uma que em geral funciona muito bem, né? Porque em geral as coisas, né? Tem uma certa carga gaussiana, assim, né? Então ela na média acaba que funciona muito bem, mas não é uma regra, né? Precisa saber mesmo só testando. Tá. Obrigado, professor. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tá, então assim, ó. O algoritmo da PCA, o que você faz para aplicar ele? É a decomposição da matriz S, tá? Então como é que você chega lá? Primeira coisa, normalmente faz uma normalização dos dados, né? média nula e variância unitária. O standard scaling lá, né? Depois você vai calcular a matriz de covariância, né? Tem uma função no pi lá, né? Acho que é a .cov lá. Calcula a matriz de covariância. Beleza. Tá calculado. Depois você vai fazer a decomposição em alto valores e alto vetores. Também pode usar lá um pi da vida, sei lá, usar o Aig lá da matriz S. Vai decompor em alto valores e alto vetores. aqui, às vezes, não se usa a decomposição desse jeito aqui, se usa a SVD que a gente falou lá atrás, as aulas de álgebra linear para fazer essa decomposição. Ela é um pouco mais robusta e, enfim, fornece algumas vantagens aí do que fazer a decomposição usando o Eigen Decomposition clássico, né? Detalhe de implementação que às vezes você vê na PCA. Aí fez essa decomposição, o que você vai fazer? Vai organizar, vai arranjar os alto valores em ordem decrescente ali, né? Com seus alto vetores correspondentes, né? Então, vai ordenar os alto valores e os seus alto vetores correspondentes. Aí você vai pegar os K, quem é K? O número de dimensões que você quer reduzir. Então, eu saí de 10, vamos supor que você quer um K igual a 2. Então, você vai escolher dois alto vetores que correspondem aos dois maiores alto valores, que vão ser as duas componentes principais ali desse novo espaço. Aí você vai construir uma matriz W que vai ser a primeira linha dessa matriz ou coluna, independente da implementação, mas a primeira linha é o primeiro alto vetor associado ao maior alto valor, a segunda é o segundo alto vetor associado ao segundo maior alto valor. aí você tem a matriz de transformação que quando multiplicada nos seus dados de entrada vai reduzir a dimensão para 2, nesse meu exemplo aqui, mas podia ser 3, o K você escolhe, para reduzir a dimensão dos seus dados. Basicamente é isso, é assim que se implementa a PCA. Aqui eu estou mostrando um exemplo do que seria o primeiro alto vetor associado ao maior alto valor e depois o segundo que é ortogonal a ele. Então esse cara aqui seria o PC1 e esse cara aqui seria o PC2, né? Estou projetando em PC1, ficariam os dados com essa cara que está aqui, ó. Isso seria esses dados em duas dimensões projetados em PC1. Então ele mantém uma certa variabilidade, mas claro, ele perde informação porque está reduzindo essa dimensão. Então, essa aqui seria a ideia geral. Tem uma outra característica legal da PCA que é o seguinte, né? Você pode ter uma variância, né? Pode pegar, na verdade, os próprios alto valores aqui, né? Os valores lambda, né? Aqui ele acabou, acabei pulando essa definição, mas em todo caso é o seguinte, você vai pegar os alto valores, esses alto valores têm relação com a variância, né? E aí você pode pegar e fazer uma soma acumulativa, por exemplo, você vai pegar os primeiros componentes e ver qual que é o lambda associado a eles, né? Então pega o primeiro componente e dê um lambda, sei lá, de quase 0,4. Aí você vai pegar o primeiro e o segundo somar, né? E vai fazendo uma curva acumulativa aqui desses lambdas que são os alto valores, né? Que estão relacionados à variância, né? E aí você pode fazer um gráfico plotando aqui cumulativamente quanto mais alto vetores, quanto mais componentes principais você vai adicionando, né? Mais você vai tendo o valor da variância acumulada aqui até o 100% da variância acumulada, né? E aí você pode olhar isso aqui para escolher quantos componentes principais você vai querer reter. Normalmente o pessoal usa algo em torno de 95%, né? Ou em alguns casos 99% da variância. Ou seja, se você aqui com a componente 6 chegou a 95% da variância total então talvez 6 seja o número de alto valor alto de componentes principais que você vai reter, né? Normalmente se usa essa essa relação na prática, né? Só uma dica isso aqui o Scikit Learning já fornece automaticamente, né? E aí qualquer novo vetor que você queira transformar simplesmente é só multiplicar por W essa matriz que você aprendeu que você vai projetar nesse novo espaço. Deixa eu mostrar o código aqui para tentar dar uma ideia de como que funciona a PCA. Aqui é só abrindo um dataset qualquer estou usando lá o do do UCI lá o Wine Dataset, né? Que tem um monte de features aqui eu já usei ele antes, tá? Fiz um split fiz um standard scaler aqui algumas análises tem uma PCA na mão aqui, né? Que eu faço passo a passo e tal, né? E depois mais para baixo aqui eu estou usando daí a do Scikit Learn, né? E aí eu também posso usar esse PCA.explainedVariance ratio aqui, né? Ele fornece esse gráfico aqui, né? Que eu estou mostrando para vocês dessa quantidade de variância que é retida, né? Aí eu posso fazer um fit.transform no treino transform no teste e tal plotar nas duas dimensões da PCA é problema da PCA é que ela não leva em consideração o label da classe eu já vou falar mais sobre isso então ela é totalmente não supervisionada, né? O que complica um pouco mas eu poderia eventualmente treinar um classificador nessa dimensionalidade reduzida, né? Veja, meu dataset original ele tinha deixa eu ver aqui quantas features ele tinha nem sei mas são algumas acho que são 12 ou 13, né? Aí eu fiz a PCA e reduzi para duas features, né? Que não tem mais relação nenhuma com aquelas features originais do ponto de vista de interpretação, né? Mas ainda assim eu consigo construir um classificador para separar nas três classes desse problema que funciona relativamente bem tanto para o conjunto de treino quanto para o conjunto de teste, né? Não tem mais algumas análises aqui que é possível fazer com a PCA mas isso aqui eu vou deixar para para outro momento para falar sobre isso Então essa é a PCA talvez o algoritmo mais clássico mais usual e o mais recorrente em reconhecimento de padrões normalmente se você quer testar algum método de redução de dimensionalidade sempre começa com a PCA ela é a que fornece um resultado na média talvez o melhor de todos é sempre um ponto de partida depois vocês podem dar uma olhada com mais calma no código para tentar inferir mais coisas sobre ela beleza aí gente perguntas? A explicação da variância de cada PC1 seria para eu escolher qual delas utilizar ou não necessariamente eu tenho seria a quantidade de componentes que eu tenho que utilizar? É, isso aqui é para dizer assim quantas que você quer é se você quiser manter tantos por cento da variância na tua nos teus dados projetados então se você quiser manter por exemplo sei lá vamos colocar 80% você vai precisar de 5 se você quiser manter sei lá 90 e tantos por cento você vai precisar de quase todas nesse exemplo aqui nesse caso nesse exemplo específico no caso foram setadas 14 componentes é isso? 14 porque o dataset era 14 features então se você tiver 14 componentes principais você vai ter 100% da variância retida ah, tá entendi tá, beleza apreciado obrigado beleza mais alguma dúvida aí gente? esse aqui é justamente do Wine Dataset que acho que são 13 não 14 né? ah, é verdade 14 é lá no final tá certo então deixa eu falar do próximo aí opa deixa eu falar do próximo algoritmo aqui que é a LDA então a LDA é o seguinte a PCA ela tem um problema que ela não leva em consideração que classe é qual na hora de projetar os dados então se eu tiver um problema de classificação por exemplo aqui eu tenho a classe 1 e aqui eu tenho a classe 2 quando eu projeto esses caras na dimensão de máxima variância que é o A0 aqui ó esse aqui seria o PC1 tá quando eu projeto esses caras aqui e aqui pelo fato de eu não levar em consideração quem é quem aqui né qual é a classe 1 e classe 2 na PCA eu acabo misturando embaralhando os dados sendo que talvez poderia ter alguma outra dimensão de projeção como essa daqui né cuja projeção talvez não seja a máxima variância porém ela mantém a máxima separabilidade dos dados e aí é que entra esse algoritmo chamado linear discriminant analysis aí né o LDA cujo objetivo não é simplesmente maximizar a variância veja nesse exemplo aqui ó se eu fosse projetar na máxima variância que talvez seja essa aqui nessa projeção também eu iria embaralhar bastante né então esse cara aqui ele leva em consideração né com primeira premissa né a máxima a variabilidade ou a separabilidade entre classes tá então ele na verdade ele vai tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo ele vai deixa até passar pro próximo slide que fica mais fácil de enxergar ele vai maximizar a separabilidade vou até escrever aqui ó separabilidade e ao mesmo tempo ele vai tentar deixar as classes o mais compacto possível ou seja eu quero que essa classe azul fique bem compactada a vermelha fique bem compactada e uma fique bem distante uma da outra né então ele vai também diminuir o que a gente chama de variância intra classe né então aqui ele maximiza a variância a separabilidade entre as classes e aqui ele minimiza a variância intra classe então ele vai tentar separar um cara do outro aqui compactando eles então matematicamente se isso aqui fosse em uma dimensão como é o que eu estou colocando aqui né em um d aqui né ou seja eu estou procurando qual que é essa dimensão essa única dimensão em uma dimensão só que faz tudo isso daqui eu poderia procurar um vetor w que eu já vou dizer quem ele é que vai maximizar a separabilidade a separabilidade eu estou representando ela pela subtração das duas médias porque se eu pegar aqui ó esse vetor de médias está aqui esse outro vetor de médias está ali se eu fizer a separação desses caras aqui ó a subtração que é um vetor qualquer um desses dois aqui eu vou tentar sempre posicionar essa projeção aqui ó levando em conta maximizar essa separação a separação pode ser pode ser dada pela distância entre esses dois caras aí só que é a distância projetada né lembre sempre que é a distância projetada eu vou tentar projetar esses dois caras aqui e eu vou tentar maximizar essa distância que está aqui quanto mais distante um cara tiver da outra essa média projetada mais separadas estão as classes e essa variância intraclasse eu vou pegar a soma da variância da classe 1 com a soma da variância da classe 2 quando eu maximizo tudo isso aqui junto eu maximizo a separabilidade pela subtração das médias e a maximização do inverso da variância na verdade é a minimização da variância para cada uma das classes eu estou somando poderia até fazer de outra maneira mas estou somando aí estou colocando aqui a fórmula da variância estou colocando quem é y e quem é m y são os dados projetados aqui pelo vetor w que é quem eu quero encontrar aqui essa dimensão aqui que é o vetor w e o m também é a média projetada então se eu substituir tudo isso aqui nessas equações e substituir aqui em cima eu vou chegar numa equação que é dada por essa equação que está aqui e aqui eu já estou compactando algumas coisas estou chamando uma matriz sb que é essa matriz que está aqui e a matriz sw que é uma outra matriz que está aqui que é uma maneira só de compactar essa notação para não ficar uma notação muito grande essa aqui vai ser uma matriz de covariância entre classes b de between ali e esse aqui é a variância intra classe é uma forma de compactar toda essa notação aqui e ficar um pouquinho mais reduzida essa formulação então o que eu quero é maximizar esse negócio que está aqui que é equivalente ao que está colocado nessa parte apesar de eu ter pulado se vocês quiserem vocês podem depois com calma fazer a sua conferência com relação a essa dedução ou seja substituir tudo que está aqui e colocar para cá e depois ver quem é sb e ver se você consegue remontar isso não vou fazer esse é mais chatinho de fazer na mão mas a conclusão é que o que eu preciso então é quem é o w então eu vou fazer um arg min w esse cara aqui é um arg max eu quero maximizar não min minimizar a separabilidade então é um arg max desse j que está ali opa desse j que está aqui então beleza aquele j de w ali que é esse cara que está aqui então se você fizer isso daqui derivar igualar a zero não vai ser uma solução tão fechada analítica mas você vai chegar a um w nessa derivada igualar a zero que é proporcional a subtração das duas médias vezes essa matriz sw aqui inverso isso aqui é legal de interpretar essa é a solução da derivada disso aqui igualar a zero isso aqui vem da derivada de j em relação a w igualar a zero isso aqui também se você quiser fazer na mão você consegue observar isso é meio chato também porque derivar isso aqui em relação a w é chatinho mas também não é nada impossível o que é essa interpretação dessa equação que está aqui então essa equação vai dizer o seguinte o vetor w que é esse cara que está aqui essa reta aqui é o vetor w esse cara aqui tem uma orientação dada por w posso até interpretar ele dessa maneira que está aqui ou é o vetor é o vetor normal que dá a orientação desse cara ele é proporcional a duas coisas a subtração das duas médias então ele vai ser a subtração desses dois vetores aqui que é esse vetorzinho que está aqui no espaço original então é a subtração desses dois caras só que essa subtração ela é rotacionada por uma matriz quando você multiplica um vetor por uma matriz qualquer que seja o vetor qualquer que seja a matriz se não for um alto vetor dessa matriz o que acontece com esse vetor aqui é que ele rotaciona no espaço ou seja se ele estava aqui ele vai passar para cá e essa rotação dada por esse sw é justamente isso que a gente está observando aqui aqui estaria o vetor de médias de subtração das médias mas esse cara ele está rotacionado na verdade ele está aqui e essa rotação tem a ver com a variância das classes então se fosse só a subtração a máxima separabilidade ele estaria aqui mas como eu estou pegando a máxima separabilidade e rotacionando esse negócio para cá ele tem a máxima separabilidade e a mínima variância entre classes então essa rotacionada que ele dá aqui por essa multiplicação ele ele acaba então colocando a projeção da LDA nessa nessa direção e aí claro que se a tua PCA estivesse embaralhando os dados certamente a LDA não estaria aqui né essa que seria o resultado dessa análise deu para entender aí não estou pulando bastante dedução mas tentando explicar pelo menos o que é importante eu tenho que conhecer essas classes ou o próprio dado o próprio algoritmo já faz essa diferença tem que conhecer tem que conhecer porque tudo isso aqui é calculado para cada para cada classe todas essas médias e tal tudo isso aqui é por classe então você tem que saber quem que é a classe 1 e quem que é a classe 2 tá beleza tá a LDA tem uma generalização dela que eu fiz aqui para uma dimensão só né aí se isso aqui for estendido a mais do que uma dimensão tem essas aqui tem a definição das matrizes e tal vou deixar isso aqui para depois porque isso faz parte da tarefa de vocês mas a generalização é do LDA é que no fim das contas esse W não vai ser proporcional só à inversa ele vai depender de um pouco mais de um pouco mais coisas do que só isso tá ele vai depender principalmente da decomposição em alto valores e alto vetores dessa dessa composição entre o SW e o SB tá então é uma decomposição nessas nessas matrizes aqui isso eu não vou detalhar aqui eu vou deixar como parte de um exercício para vocês tá então vocês vão ver lá na tarefa que parte do exercício sem interpretar isso daqui não é difícil a dica eu já dei na aula aqui né da onde que vem tem a ver com uma rotação e tal ali e a decomposição em alto valores e alto vetores também decorre disso aí mas vou deixar para vocês darem uma uma pensada sobre isso no exercício tá o algoritmo é aqui a generalização dele tá para mais mais do que uma única dimensão aí claro eu tenho também aqui um exemplo em python para ele né tô usando uma implementação passo a passo fazendo a LDA inteira aqui né e depois também posso usar uma implementação do 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 te learn tá uma coisa legal que os alto valores daquela decomposição também podem ter uma interpretação parecida com a da PCA lá na da PCA eu falei que a os alto valores tinham a ver com a variância retida né quanto da variância que era retida aqui na LDA os alto valores tem a ver com a discriminabilidade então se você usar uma componente você retém 70 você mantém 70% da discriminabilidade dos dados se você usar a segunda componente você pula pra 100% de discriminabilidade né então também tem uma interpretação legal dos alto valores ali da decomposição pra LDA e aí o resto é bem parecido aqui né também posso fazer no circuit learn ele tem o linear discriminant análise aqui você sempre vai setar o número de componentes né você que diz quanto que você quer reduzir né a princípio né aí também tô reduzindo e aplicando um classificador igual eu fiz pra PCA inclusive ele é um pouquinho melhor que a PCA ó no caso da PCA ele dá uma certa embaralhada nos dados aqui né ó um azul vai pra lá e tal no caso da LDA pelo fato dele levar em consideração as classes ele consegue ó deixar todo mundo bem separadinho tanto no treino quanto no teste mas não é sempre que a LDA vai ser melhor que a PCA tá não é uma regra isso né como eu disse antes ali tem que testar é deixa eu falar então um pouquinho da dos casos não lineares aqui tá isso aqui é um pouco difícil explicar mas eu vou tentar passar rapidinho sobre esses casos pra gente fechar o que seria aí os casos não lineares de redução de dimensionalidade é o não linear eu acho que eu já já expliquei antes ali até na pergunta que o Neemias fez é se você tem uma coisa muito maluca né é vamos supor que os teus dados tem essa característica aqui assim ó vamos supor que ele esteja com essa cara aqui né é eventualmente você pode não querer projetar isso aqui opa não querer projetar isso aqui em uma dimensão máxima variância que seria sei lá essa daqui mas sim tentar capturar uma coisa não linear né ou seja tentar projetar os dados numa coisa como essa daqui né curva onde você mantém melhor essa essa esse comportamento dos dados nessa dimensão né então ao invés de ser uma reta você pode projetar isso num espaço curvo né essa projeção no espaço curvo tem um nome que se usa na literatura também chamado manifold tá então o manifold ele tem ele está relacionado com essa projeção aqui nesse espaço curvilíneo né então você pode fazer projeções aonde você quer tentar capturar essa 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 distribuição não linear tá a maneira mais tradicional de fazer isso é usar a versão kernel da pca lembra que eu falei pra vocês quando eu falei lá da svm né que a svm ela permite usar o kernel porque a gente lá no meio tem um produto interno todo o algoritmo ele é escrito em termos de produto interno então se o algoritmo é escrito em termos de produto interno se eu troco o produto interno pelo kernel né por uma operação do kernel eu faço com que eu imponho uma não linearidade ao modelo então aquilo que antes era linear pode passar a ser não linear simplesmente pelo uso do kernel né que ele eleva a dimensionalidade faz aquele mapeamento implícito lá e tal né e ele é uma coisa que dá uma certa robustez sem mexer muito no algoritmo né então existe uma maneira de fazer essa mesma essa mesma estratégia para a PCA a PCA o ponto chave dela é que você constrói a matriz de covariância e a partir da matriz de covariância você faz tudo né decomposição lá em alto valores e alto vetores e tal e a matriz de covariância uma forma de você calcular ela é por meio do produto interno produto interno entre pares de vetores né então se você tivesse um mapeamento né que trocasse esse produto interno aqui né e você pode reescrever isso aqui já que o algoritmo todo é escrito em termos de produto interno eu posso simplesmente então usar o kernel aqui né uma matriz de kernel como estratégia aqui para esse mapeamento o kernel ao invés de você fazer o produto interno você faz o produto do kernel né constrói a matriz do kernel e aí isso aqui já coloca a não linearidade no modelo né ele já pode fornecer coisas como essa daqui o problema é que a gente não conhece quem é esse mapeamento mas ele pode pode chegar nessa nessa representação então o simples fato de você vir aqui e ao invés de fazer a decomposição em alto valores e alto vetores da matriz de covariance e fazer a decomposição em alto valores e alto vetores da matriz do kernel já é possível fazer uma projeção não linear como essa que eu estou mostrando aqui simplesmente por esse truque de trocar o produto interno pelo kernel que é o chamado kernel trick essa estratégia e por isso que tem vários algoritmos que tem a sua versão kernel tem a kernel PCA tem a kernel perceptron tem uma série de coisas tudo que você consegue escrever por meio de produto interno você pode trocar pelo kernel e tornar o modelo não linear aí o algoritmo da kernel PCA é o seguinte você faz constrói a matriz do kernel usando por exemplo um kernel gaussiano igual a gente já falou antes lá da SVM a PCA precisa normalizar os dados aqui também precisa normalizar os dados mas isso aqui é uma normalização feita já no domínio da matriz K isso eu não estou explicando isso aqui é meio chato de pegar essa relação mas de qualquer maneira isso aqui é uma normalização é como se estivesse deixando média nula e variância unitária só que isso aqui daí no espaço do kernel aí tem que fazer essa continha aqui normalizou beleza faz a decomposição em alto valores e alto vetores pega os K maiores alto valores relacionados aos K maiores alto vetores e ali vai estar a sua dimensão de projeção no espaço do kernel deixa eu mostrar um resultado dela só para vocês terem ideia do que ela pode fazer em comparação com a PCA tradicional eu tenho aqui deixa eu ver onde é que está minha kernel PCA aqui acho que eu estou sem o meu exemplo aqui da kernel PCA deixa eu ver se eu pego acabei o que eu acho que eu tirei fora deixa eu pegar aqui um exemplo uma imagem que fica bem evidente aqui de ver aqui essa figura aqui quando eu pego um dado como esse que está aqui classe verde classe azul quando eu projeto com a PCA nas duas maiores dimensões eu não consigo fazer nada por quê? porque a primeira dimensão aqui que seria essa dimensão que está aqui de máxima variância e a segunda que é essa que está aqui quando eu projeto os dados nessas dimensões ele continua exatamente igual eu não consigo separar esses dados ainda já a kernel PCA quando eu projeto na dimensão da kernel PCA que aí captura toda essa não linearidade é muito provável que ela esteja projetando os dados numa dimensão por exemplo aqui que é esse anel que está aqui isso sem eu conhecer quem é esse anel isso que é o grande lance isso tudo kernel que está fazendo e a segunda que é essa que está aqui talvez um pouco mais apertada enfim não sei mas projetando os dados azuis aqui eles todos ficam aqui bem concentradinhos isso aqui seria a dimensão da kernel PCA 1 e 2 e aqui os do verde estariam projetados aqui talvez está mais espalhado ali ele acaba ficando mais espalhado aqui nesse espaço mas veja que eu consigo até tornar as classes mais separáveis com isso então eu com a kernel PCA eu consigo pegar estrutura qualquer por mais complexa que ela seja e fazer essa separabilidade das coisas ela tem essa capacidade claro que depende de eu setar o kernel e tem algumas coisinhas que são meio chatas de fazer mas é do parâmetro do kernel mas ela captura isso aí um outro modelo não linear que é bastante usual é o TISNI isso aqui é uma sigla de T Stochastic Neighborhood Embedding esse modelo é um modelo bem novo de um pesquisador holandês que eu acho que hoje é um dos diretores da meta lá na área de pesquisa inteligência artificial o objetivo desse negócio é o seguinte os dados vamos supor que os dados em uma dimensão mais alta vou fazer em duas dimensões aqui eles tem uma determinada distribuição aqui maluca sei lá qualquer que seja essa distribuição e você quer tentar projetar isso numa dimensão menor sei lá em uma dimensão por exemplo esse método que ele tenta fazer é o seguinte ele tenta manter a distribuição original dos dados a cara da distribuição dos dados o máximo possível na dimensão menor então se aqueles dados tem um determinado espalhamento no espaço original o que esse cara faz é tentar com menos dimensões buscando quem são essas dimensões manter essa essa cara como os dados estão distribuídos e aí apesar de ele não ser tão usual para a parte de redução de dimensionalidade muito embora ele possa ser utilizado ele não é porque ele é matematicamente custoso computacionalmente bem custoso ele é muito interessante para você visualizar então vamos supor que você tenha sei lá 100 dimensões no teu dado original e você tenta usar ele para projetar em duas dimensões por exemplo como é mais ou menos o que eu estou mostrando aqui e aí fazendo essa projeção aqui e essa visualização por exemplo aqui para o dataset MNIST que tem nove classes dez classes ele tem 768 dimensões no espaço original e eu plotar ele em duas dimensões aqui usando o TISNI eu consigo visualizar que a classe zero correspondente ao dígito zero lembra que o MNIST lá é de caracteres de zero um imagens o zero está aqui o nove está aqui o seis está aqui sei lá existe uma certa separabilidade eu consigo ver que existe essa separabilidade se por exemplo uma classe estivesse muito sobreposta na outra significa que provavelmente a distribuição no espaço original elas também estariam sobrepostas não dá para garantir porque esse método é uma aproximação mas pelo menos você consegue ter uma visualização ou uma ideia mais clara se você quiser visualizar o teu dado multidimensional em duas dimensões do que está do que está acontecendo é uma ferramenta assim não dá para acreditar 100% naquilo porque é um método que eles têm uma heurística por trás mas eventualmente para você ter algum insight pode ajudar no código da aula de hoje eu também deixei ali um exemplinho do Tisni no fim eu acho que ele tem no Scikit-learn mas de qualquer maneira é fácil de encontrar ele a implementação dele ela tem já ele está dentro de uma biblioteca de manifold então manifold lembrem que é aquele subespaço não linear lá aí tem um exemplo de uma projeção aqui justamente que é essa do MNIST que eu mostrei para vocês caso vocês queiram seguir até tem uma ferramenta de plot aqui com scatter que é legal que põe o número em cima aqui e tal para ficar mais fácil de visualizar às vezes é legal pegar essa path effects aqui que ajuda essa visualização mas enfim essa é uma visão bem geral aí de redução de dimensionalidade a tarefa dessa semana é justamente sobre isso tem duas coisas que vocês vão fazer um são dados tridimensionais ali que vocês vão projetar usando a LDA e tentar interpretar um pouquinho mais o que são essas matrizes deixei como exercício isso para vocês mesmo o segundo é pegar essa espiral de Archimedes botei um exemplo aqui para vocês darem uma olhada e aplicar a kernel PCA ali com diferentes parametrizações para ver se vocês conseguem digamos desenrolar essa espiral aí projetando ela na dimensão da kernel PCA se tiverem dificuldade de plotar ou gerar os dados dessa espiral de Archimedes tem muita coisa na internet também sobre isso não é difícil inclusive em Python aí para para vocês desenrolar bom gente eu acho que o que eu queria falar hoje era isso vou parar já a gravação do vídeo mas podemos ficar aí para dúvidas